Então é isso aí pessoal, cumprindo o projeto Mundo Verde e Célia Santos, solta a vinheta DJ. Bom dia pessoal, eu me chamo Carlos Roberto, sou criador do canal Colocando Verde em Nossas Vidas. E hoje eu venho fazer um vídeo, eu tenho até que pedir desculpas, não só para a Célia do Mundo Verde, Célia Santos, como para todos os inscritos que assim, eu tenho acho que meio que uma síndrome de toque, porque eu gosto de tudo nos seus tamanhos certinhos, seus vasos, eu tenho até que, estou aprendendo aqui com vocês, a ter mais esse sentimento de recuperar outras coisas no projeto, tudo vira vaso. Porque eu tenho aquela mania de tudo que é pote igualzinho, tudo vaza igualzinho, eu tenho essas manias aí, as coisas de velho. Mas enfim, estou aprendendo aqui com vocês, eu já fiz um vídeo aí, onde que eu plantei coisas antigas, que foi uma caneca, que ficou esse trabalho lindo, ela está aqui até hoje, a plantinha está se desenvolvendo bem, eu não sei que plantinha é essa, tá bom? Então esse é um dos que tudo vira vaso. Hoje eu estou aprendendo um pouco mais sobre essa parte aí, tá bom gente? Porque, como eu já falei, eu acho que meio que síndrome de toque, eu gosto tudo dos seus vasos, então ainda peço até perdão, desculpas, mas estou aprendendo, estou aprendendo a abrir mão dessa mania de tudo certinho, tudo no seu tamanho, tá bom gente? Então vocês me desculpem, eu não tenho muita variedade, muita plantas em vasos diferentes, assim, em vasos reciclados, justamente por essa mania. Mas aqui eu estou aprendendo com vocês aqui, estou aprendendo a fazer essa diversificação, tá bom gente? O outro que eu tenho é essa aqui, que eu fiz de um, como é que se fala? De um filtro velho, que eu coloquei a minha loja juvena, e ela está aí, eu apanhei muito para arrumar um lugar para ela, ela queimou muito, queimava do sol, queimava com excesso de água, e aí eu coloquei ela nesse canto, nesse vaso, nesse, nesse filtro, ex-filtro de barro, tá? E ela está se dando bem, está indo embora, que ela está se desenvolvendo bem, eu apanhei muito para essa planta no começo, então foi aqui que ela se deu bem, tá bom gente? Então, está aí, outra coisa, outro, outro, que é, tudo que, tudo vira vaso, tá? E o outro, essa crássula, capitela, que na realidade, ela era para ser encaixada aqui, só que por falta de tempo, eu ia colocar lá nesse outro vaso de barro, eu separei ele aqui para isso, mas ele acabou ficando aqui como uma espécie de cachepu, e ela está aí, tá bom gente? É outra também, que eu, que eu, que eu era para ter plantado aqui, mas no mais é isso aí gente, eu não tenho muito vasos, que eu sou assim, todo metódico, eu gosto daquele negócio, eu já falei todo, vasinho de todo tamanho, estou aprendendo aqui com vocês, estou começando a abrir mão disso daí, tá bom gente? É, é muito bom esses projetos, justamente por esse, por essa parte, eu estou aprendendo a, a, a trabalhar com outras, outras, é, até abrindo mão de ser tão certinho, tão, tão, exato, tá bom gente? Então está aí pessoal, como eu falei para vocês, é um vídeo curto, não é muito longo, porque eu não tenho muita variedade de plantas em vasos, como eu expliquei para vocês, mas eu espero ter cumprido o projeto do mundo verde Célia Santos, minha amiga, espero que você tenha gostado, e se gostou, curta, compartilhe, e se inscreva no canal, clique no sininho de notificações, para receber novos vídeos, e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Amém.